Por terras onde outrora mouros e celtas se degladearam por uma nova nação. Por caminhos escondidos onde se fez nome Portugal. Aí brota o Ribatejo. Berço de gentes alegres que numa tradição secular encontrou na terra espaço fértil. Que encontrou na natureza um aliado. Que descobriu um rio Tejo que rasga a lesíria e a atravessa num abraço de água. Que inunda as suas margens de vida e as faz abundantes. Um rio que corre para o mar em passos lentos e vagarosos. Como um velho amigo que passa e quer ficar. Terras de vilas típicas e acolhedoras. De cidades modernas onde o passado sorria ao futuro. Onde a gastronomia é motivo de orgulho e de boas memórias. É aqui, no centro de Portugal, onde a Europa é mais ocidental, onde o Atlântico beija a terra, que existe uma descoberta a fazer. É aqui, nos solos que emolduram o Tejo, que a tradição aliada a uma renovada tecnologia faz renascer os vinhos do Tejo. São estes novos vinhos que partem agora das margens do Tejo à conquista de um mundo. Que o reconhece como de excelência. Premiando-o como primeiro entre os primeiros. Venha saborear os vinhos do Tejo. Provenientes de três terroirs distintos que induzem diferentes tipicidades. Estes vinhos nascem do palpitar de um povo que faz das vinhas família. Que carrega as uvas ao som do fado. Que as pisa num ritmo sentido e faz destes vinhos. Certezas de momentos que perduram e fazem a vida valer a pena. Que as pisa num ritmo sentido e faz destes vinhos do Tejo. Que as pisa num ritmo sentido e faz destes vinhos do Tejo. Hoje, os saberes aliam-se às mais inovadoras formas de produção. Séculos de aprendizagem unem-se às novas tecnologias. E os resultados abrem já aos vinhos do Tejo novos horizontes. Experimente os vinhos do Tejo. E deixe-se envolver em novos mundos para descobrir. E aí E aí Abertura